7 bilhões de reais vão garantir o piso de trabalhadores da enfermagem, segurança nas escolas, mais de 3 bilhões de reais vão ser destinados para prevenção à violência. Nos últimos 10 dias, 225 pessoas foram presas. No Dia dos Povos Indígenas, o governo reafirma compromisso para garantir os direitos desses brasileiros. Olá, bom dia. Quarta-feira, 19 de abril, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O projeto de lei que estabelece as novas metas fiscais do país nos anos foi encaminhado ao Congresso. O objetivo do governo é garantir a estabilidade e o crescimento da economia. O texto cria mecanismos de responsabilidade fiscal sem impedir investimentos em áreas consideradas fundamentais, como saúde e educação, e visa também reduzir a inflação. A nossa confiança é plena, que nós teremos um bom resultado, uma boa lei que servirá de base para outras medidas que se seguirão, e aí a gente vai ter que ter a ajuda de todos. Uma compreensão sempre muito transparente do que vai ser tratado, como uma antessala à reforma tributária que nós vamos nos dedicar e corpiar uma pós e com sucesso vencer essas etapas. Os gastos públicos ficam limitados a 70% do crescimento da receita nos últimos 12 meses. Ou seja, se o governo arrecadar R$ 10 bilhões a mais do que era previsto, poderá gastar R$ 7 bilhões extras. Caso a arrecadação supere as expectativas, a despesa primária não poderá ter crescimento acima de 2,5% ao ano. Nós temos que ter um orçamento que seja um orçamento fixado à despesa como proporção do PIB e que ele tenha uma estabilidade no tempo. Nós estamos atuando hoje junto aos tribunais superiores, junto ao Senado e à Câmara, junto ao próprio Executivo, para garantir essa nova etapa da economia brasileira. O governo antecipou que não deve criar novos impostos em paralelo com a tramitação do marco fiscal e que a medida deve aumentar a capacidade de investimentos internos sem comprometer as áreas sociais. Se aprovado, o novo marco fiscal passa a valer a partir do ano que vem e vai substituir a regra do teto de gastos em vigor desde 2016. Cada renúncia fiscal indevida é uma pessoa a mais passando fome, é uma pessoa sem creche, é uma pessoa sem médico, é uma pessoa sem medicamento no pôr de saúde. É isso que nós não queremos continuar assistindo. Sete bilhões e trezentos milhões de reais vão garantir o piso da enfermagem. O presidente Lula assinou o projeto de lei que abre previsão orçamentária para atender despesas de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. O documento abre um crédito no valor de sete bilhões e trezentos milhões de reais. A expectativa é que na próxima semana o projeto seja votado e aprovado no Congresso Nacional. A partir daí, enfermeiros vão receber, no mínimo, quatro mil setecentos e cinquenta reais. O salário de outros profissionais no campo da enfermagem também sofre alterações. Técnicos de enfermagem devem ter o salário base de três mil trezentos e vinte e cinco reais. E para auxiliares e parteiras, o projeto garante um piso de dois mil trezentos e setenta e cinco reais. Representantes da categoria participaram da cerimônia de assinatura e pediram também um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Agora nós precisamos que o ministro Barroso e que todos os ministros do STF possam garantir a valorização da enfermagem com o piso salarial digno no contra-cheque, derrubando a liminar. Para a ministra da Saúde, a medida demonstra responsabilidade com o SUS. É o compromisso com o SUS e é o compromisso com a valorização da categoria da enfermagem, dos vários profissionais que atuam no campo da enfermagem. E hoje, o presidente Lula anuncia também a recomposição orçamentária para as universidades e institutos federais. Neste 19 de abril, o Dia dos Povos Indígenas, o presidente Lula disse pelas redes sociais que a luta pela preservação do meio ambiente e nosso planeta é histórica e deve ser valorizada e apoiada. E reafirma o compromisso do governo com os povos indígenas. Três bilhões de reais vão ser investidos para combater a violência nas escolas do país. Governadores, prefeitos, representantes do Poder Judiciário, do Legislativo e do Governo Federal unidos para combater a violência nas escolas. No encontro no Palácio do Planalto, o Governo Federal anunciou uma série de ações para enfrentar o problema que, somadas, passam de mais de 3 bilhões de reais. São recursos para a implantação de núcleos de apoio psicossocial nas instituições de ensino e antecipação da segunda parcela de 2023 do programa Dinheiro Direto na Escola. O governo também vai permitir que estados e municípios utilizem recursos parados de anos anteriores para investimentos em proteção do ambiente escolar. Outra medida é a veiculação de uma campanha nacional nos meios de comunicação para tratar da violência nas escolas. Esse é o momento de nos unirmos a todos, independente de questões políticas, partidárias ou ideológicas, o que está em jogo é a vida de crianças e jovens desse país. Sozinho nós não haveremos de vencer esse mal. Esse mal só será vencido se nós todos que estamos nessa sala, que temos a principal responsabilidade, convocarmos também toda a sociedade. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o Brasil vem registrando um aumento de casos de violência nas instituições de ensino. Só nos últimos 10 dias, 225 pessoas foram presas e retirados do ar 756 perfis em diferentes redes sociais por influenciar ou incentivar ataques violentos nas escolas. Também foram realizadas 155 buscas e apreensões e registrados 1.595 boletins de ocorrência. Nenhum de nós, nenhuma de nós sozinhos, sozinhas, conseguiremos combater o fluxo terrível dos discursos de ódio na internet. Por isso, como ministro de Estado da Justiça, a minha primeira palavra sob a orientação do presidente Lula. É de que todos nós, todas nós, estejamos juntos mobilizando as nossas sociedades. O presidente Lula disse que o país está diante de um problema novo e que famílias e plataformas digitais também têm responsabilidade de combater a violência nas escolas. Ou nós temos coragem de discutir a diferença entre liberdade de expressão e cretinice, ou nós não vamos chegar muito à frente. Ou nós levamos em conta a necessidade de educar os pais, porque a família tem que estar envolvida nesse processo. E acrescentou que o problema da violência nas escolas não será resolvido com dinheiro, mas com atitudes. É por isso que tem que criar comitê de prefeitos, prefeito tem que criar comitê de pais, sabe, comitê de professores, comitê de padres, de pastores. Nós temos que transformar esse grave problema numa solução política para a gente resolver a violência nesse país. E o tema educação também foi debatido em um encontro da organização não governamental Todos pela Educação. Foi realizado em Brasília o Fórum de Debates Educação Já 2023, organizado pela ONG Todos pela Educação. Quatro ministros participaram da plenária. Camilo Santana, da pasta da educação, destacou a preocupação com a primeira infância. É o momento da formação do cérebro, que precisa de estímulo, que precisa se alimentar bem, de amor, de carinho. Quando a criança não se alfabetiza na idade certa, há uma distorção em idade séria totalmente ao longo da sua vida escolar. Apenas 64% das crianças que entram no ensino básico terminam o ensino médio. Já Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, trouxe números para mostrar o quanto o país investe na educação. Nós gastamos 6% do PIB do Brasil com educação. Estamos acima da média de países que se igualam ao perfil do Brasil com educação. E não temos a qualidade de ensino desses países. Então, alguma coisa há de muito errado. É hora de focalizar, é hora da União assumir essa responsabilidade junto com estados e municípios. Outro tema preocupante, alertado pela ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial, foi a evasão escolar. Que a gente não só crie e se fortaleça, mas que também a gente consiga dar passos concretos, principalmente para aplicações de leis que já existem e para as permanências de estudantes negros e a diminuição da evasão escolar que é tão grande. O Elton Dias, do Desenvolvimento e Assistência Social, lembrou que ainda há muitos brasileiros no Cadastro Único necessitando de atenção na área educacional. O país fechou portas para muitas pessoas e não é possível cuidar disso sem educação. E por falar em educação, os selecionados da lista de espera do ProUni têm até hoje para comprovar os dados da inscrição. Este ano, o Brasil e Romênia comemoram 95 anos de relações diplomáticas e o chefe de Estado romeno está em visita ao Brasil. O presidente da Romênia, Klaus Johannes, recebeu os cumprimentos do presidente Lula, da Primeira-Dama, Janja, e do vice-presidente, Geraldo Alckmin. O chefe de Estado romeno, que cumpre a agenda no Brasil até a próxima sexta-feira, foi recebido no Itamaraty para um almoço e uma reunião bilateral. Lula lembrou que os dois países mantêm relações diplomáticas há 95 anos e afirmou que Brasil e Romênia têm o potencial de ampliar o fluxo de comércio e investimentos em áreas como agricultura e defesa. São promissoras as possibilidades do intercâmbio entre a Embrapa e a Academia de Ciências Agrícolas e Florestais da Romênia. Podemos impulsionar o intercâmbio de produtos de defesa com possibilidades reais de cooperação científica e tecnológica. No momento em que o protecionismo ressurge e ganha força no mundo, podemos impulsionar alternativas que assegurem prosperidade compartilhada. Segundo Lula, eles também conversaram sobre a oportunidade de negócios entre a brasileira Embraer e empresas do setor aeroespacial romeno. O presidente reforçou que o Brasil tem interesse na conclusão de um acordo bravado entre Mercosul e União Europeia e sugeriu a criação de um grupo de países para mediar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra que extrapola o continente europeu. Retirei minha preocupação com as consequências globais desse conflito em matéria de segurança alimentar e energética, especialmente sobre as regiões mais pobres do planeta. O plano plurianual para os próximos quatro anos terá mais participação social. Hoje será instalado o Conselho de Participação Social e o presidente Lula vai marcar presença. Representantes de conselhos nacionais, movimentos sociais e integrantes de todos os ministérios. São cerca de 300 participantes no Fórum Interconselhos para discutir o PPA, o Plano Plurianual. Esse encontro é o primeiro passo para a elaboração do PPA com a participação popular. Aqui todos juntos vão estabelecer e depois monitorar a execução dos objetivos e metas a serem seguidos pelos governos federal, estaduais e municipais entre o período de 2024 a 2027. Os interconselhos vão indicar como serão os gastos do governo com o dinheiro arrecadado dos impostos no país. Nenhuma empresa tem sucesso se não planejar. Nós, donas de casa, ou os companheiros que também são donos de casa, quando fazemos as contas lá, primeiro a gente diz o seguinte, eu tenho que pagar a conta de água, de luz e colocar comida na mesa, depois eu vejo o resto. É assim que se planeja. Gastar o pouco que se tem, gastar bem. Planejar significa quais são as nossas prioridades. Os participantes do fórum vão apontar, por exemplo, investimentos para a construção de moradias, como serão as despesas com a merenda escolar, com a construção de escolas e de creches, indicar compras de medicamentos e equipamentos para a saúde do cidadão, verificar a necessidade de gastos com armamentos e viaturas para promover a segurança no país, além de traçar metas para programas de inclusão nacionais, regionais e setoriais. Estar aqui, estar representando esse lugar, estar pensando futuros a partir dessa realidade é muito importante para nós e faz com que a gente consiga, de fato, estar ligado e estar pensando em qualidade de vida. Teremos a maior plataforma, Júlio, de participação pela internet já vista no Brasil, para possibilitar que todos os brasileiros e brasileiras que queiram participar e botar suas impressões digitais no governo do Brasil possam ter acesso e, assim, fazer. E ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, disse que está destinando recursos para o setor, como os editais de incentivo ao audiovisual. A Ancine, junto com a Secretaria de Audiovisual do Ministério, estamos trabalhando para que esse fomento ao cinema, que hoje é uma ferramenta, é um setor muito, muito potente, que emprega muita gente, seja realmente tratado da melhor maneira possível, porque isso traz divisas para nós, né? Traz renda. Queremos cada vez mais fortalecer e fazer com que a sociedade brasileira tenha confiança no trabalho que a gente vem executando, porque é para o melhor, é para trazer desenvolvimento cultural, social e, principalmente, desenvolvimento econômico para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro. É hora de conferir outras ações do governo federal nesta quarta-feira. Vamos ver aqui no telão. Nos Direitos Humanos, a primeira-dama Janja participa da reunião do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na pauta, o combate à violência nas escolas, crianças em situação de rua e o Maio Laranja, de combate à exploração sexual infantil. Ainda em Direitos Humanos, hoje tem a segunda sessão de julgamento da Comissão de Anistia, que foi reformulada em respeito às vítimas de crimes praticados pelo Estado durante a ditadura. E na política indígena, o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI fazem um balanço das ações em território Yanomami e da vacinação dos povos indígenas. Será assinado um termo de compromisso com a valorização da carreira e da política indigenista. E hoje é dia dos povos indígenas. Para reforçar a importância desta data, preparamos uma matéria especial sobre a criação do primeiro ministério para esta população. A 15 quilômetros de Normandia, em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, uma pequena comunidade do povo Macuxi se estabeleceu às margens do rio Maú, que faz fronteira com a Guiana. O plantio aqui era um mato, era um matão bem grande mesmo. Aí a gente fez, construiu, aí a gente foi formando família. A comunidade de Boia foi formada em 1988. A primeira casa ficava bem aqui, era feita de palha. Após a morte do anfitrião, sogro da dona Maria, a estrutura foi se destruindo. Restaram apenas os escombros. Com o passar dos anos, a família foi aumentando e cada um construiu a sua casa. Hoje, já são 20 e a comunidade tem 86 moradores. Em todo o Brasil, de acordo com dados preliminares do Censo IBGE 2022, já são mais de 1 milhão e 600 mil indígenas. Em janeiro deste ano, o governo federal criou o Ministério dos Povos Indígenas com a missão de demarcar as terras, combater o garimpo ilegal e proteger comunidades que ainda não tiveram suas áreas reconhecidas. Hoje, o mundo inteiro olha para nós, povos indígenas, como grandes, como uma grande potência de preservação da biodiversidade, de proteção do meio ambiente, de garantia de floresta em pé, que é o que hoje interessa para o mundo inteiro. Vanessa, que entrou na universidade por meio das cotas para indígenas, comemora a criação da pasta. A criação deste Ministério dos Povos Indígenas, ele faz com que a gente tenha um pouco mais de liberdade para fazer as nossas escolhas e até mesmo o voto lá no governo. E com a pluralidade de povos, tradições e línguas, o caminho para a garantia de direitos dessas populações passa pelo combate ao preconceito e ao racismo. Para a presidente da FUNAI, a escolha do nome Dia dos Povos Indígenas para marcar o 19 de abril, antes Dia do Índio, representa o início de uma mudança. Esse termo Povos Indígenas, ele reconhece a nossa diversidade cultural, reconhece a coletividade, a forma de se organizar, inclusive a questão do território, que tem essa prioridade de reconhecer o que é coletivo. E neste 19 de abril, a gente encerra com belas imagens em homenagem aos povos indígenas. Uma boa quarta-feira para você. Legenda Adriana Zanotto